A servidão é um direito real sobre imóvel alheio que impõe um encargo ao prédio serviente em favor do prédio dominante. O objetivo da servidão é tornar a propriedade do prédio dominante mais útil ou condizente com sua finalidade. Em contrapartida, o prédio serviente tem seu uso parcialmente restringido. Segundo o artigo 1378 do Código Civil, a servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento, e subsequente registro no CRI, ou seja, no cartório de registro de imóveis. É importante observar que a servidão atinge apenas imóvel vizinho, o que não significa que ela atinge apenas imóveis lindeiros, ou seja, imóveis que fazem fronteira. É possível servidão em face de imóveis que não fazem fronteira com o prédio dominante. O dono do prédio serviente não pode embaraçar o exercício legítimo da servidão. Em contrapartida, a servidão restringe-se às necessidades do prédio dominante, evitando-se, quanto possível, agravar o encargo do prédio serviente. A doutrina costuma apontar que a servidão predial serve à coisa e não ao dono. Isso significa que o bem imóvel fica onerado e não à pessoa. Não se trata, portanto, de uma obrigação pessoal de fazer ou não fazer. Fala-se que a obrigação que surge com a constituição da servidão é uma obrigação pró-ter-hem, justamente porque é ligada à coisa e não à pessoa. Quando constituída para certa finalidade, a servidão não pode ser alterada ou ampliada. São exemplos de servidão a servidão de passagem, a servidão de não construir acima de determinada altura, a servidão de dutos, dentre outros. A servidão pode ser constituída por ato intervivos, por testamento, por sentença ou por uso capião. Caso o dono do prédio serviente seja casado, será preciso vênia conjugal, exceto no regime de separação total de bens. A servidão que é constituída por ato intervivos pode ser gratuita ou onerosa. E a servidão que é constituída por testamento pode ocorrer por testamento público particular ou cerrado. Eu disse agora há pouco que a servidão pode ser constituída por uso capião. Neste caso, o prazo para aquisição por uso capião será de 10 anos, quando houver exercício contínuo com justo título e boa-fé, e 20 anos, quando não houver justo título. É importante diferenciar servidão de direito de vizinhança. Parecem a mesma coisa, mas não é. O direito de vizinhança é criado por lei, ao passo que a servidão, em regra, é constituída por um negócio jurídico, por exemplo, um contrato, um testamento. Além disso, o objetivo do direito de vizinhança não é melhorar o uso de um prédio dominante, mas sim melhorar a coexistência entre vizinhos. Por fim, o direito de vizinhança tem natureza jurídica de limite legal ao exercício de propriedade. Em contraposição, a servidão tem natureza jurídica de direito real. Feitas essas observações, a gente passa a estudar agora as características da servidão. A servidão é perpétua, pois não se extingue com a morte ou sequer com a alienação do prédio. Além disso, a servidão é acessória, pois só existe em função da propriedade. Ela também é atípica, pois a lei não esgota as modalidades de servidão. E, por fim, ela é inalienável, eis que não pode ser alienada separadamente do direito de propriedade. Quanto ao imóvel que recai, a servidão pode ser urbana, quando guarda relação com a fruição de edifícios. É o caso, por exemplo, da servidão que constitui o direito de não edificar acima de determinada altura. Em paralelo, a servidão pode ser também rústica, quando guarda relação com o solo e não com o prédio. É o caso, por exemplo, da servidão de passagem. Quanto ao direito concedido, a servidão pode ser positiva ou negativa. Na servidão positiva, o titular do prédio dominante pode fazer algo no prédio serviente. Ao passo que, na servidão negativa, o titular do prédio serviente deve se abster de fazer ou praticar determinada conduta. Por fim, quanto à necessidade de um ato humano para o exercício, a servidão pode ser contínua ou servidão não aparente. A servidão contínua é aquela que depende de conduta humana reiterada, por exemplo, a servidão de passagem. Ao passo que a segunda servidão não aparente é aquela que não é possível visualizar, pois não apresenta sinais exteriores, por exemplo, servidão de vistas. A servidão de passagem.